salve galera douglas boletinar com mais um vídeo aí para o canal de last day e hoje a gente tá aqui tá para completar uma missão aqui do guia de sobrevivência tá quase acabando e eu não peguei minha mochila tática tem bastante coisa sete dias aí pra gente fazer esse guia todo tá galera tem bastante coisa aí e uma das tarefas você clica no caderninho aqui deixa eu ver aqui eu cheguei produzir gerador quebre três paredes e uma base inimiga tal já que falta um então a gente vai invadir essa base aqui tal ano a nívea da base da eo da nívea sei lá tá vamos lá beleza chegamos aqui ver você aqui lógico né claro nada deixa eu colocar essa machadinha aqui na frente não trouxe muitas vamos dar uma olhadinha como é que essa base aqui é grande um dia os espinhos aqui já dá pra ver mais ou menos o seguinte eu vou abrir aqui ó tarefa concluída nossa é então vamos lá pegar já essa mochila tática e a caramba lá mochila tática receber tá vamos upar a depois depois eu escolho esse aqui vamos ver o que tem nessa agora sim ó show de bola fazendo aí as missões do guia tá galera pegar esse aqui tudo e aí eu acho que não vem aqui não essas bases aqui opa vamos pegar któ katy robinson aqui dê mais informação coelhang jamais que melhorthat vamos avançando��가 da de nadinha e aí botão shoe um Galera ó a última tática hein galera nossa beleza tem mais dois baús mas é tem mais três baús aqui esse aqui é mais ou menos vamos quebrar esse aqui a ferramenta quebrou tá tem mais uma quebrou rápido de bola então esse foram os itens tá é tem outra porta aqui eu acho que só dá para quebrar com vamos quebrar né vamos quebrar hum 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 não tem nenhuma acho que é só de ferro que dá ali é então é isso tá galera vamos ver não tem mais nada por aqui esses foram os itens aí que a gente conseguiu nessa base tá uma portinha a gente conseguiu abrir mas conseguiu já cumpriu um objetivo aqui ó já conseguiu um energético vamos ver qual que são os itens algodão no nível 40 hum xp modificação nossa vai até o nível rapaz vem bem muito até o nível 60 tá galera mas o que o importante era a mochila tática tá o o o restante a gente consegue montar muito fácil por aí no banque tá então foram esses vídeos ó caramba a gente consegue montar a moto com com que eu completo tá a gente consegue montar moto deve lançar granadas olha isso aqui vale muito a pena tá galera vocês comprarem a versão completa do guia do sobrevivente olha rapaz 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 muito louco tá pra montar a moto só com os itens aqui do guia se eu tivesse mais tempo até compraria em galera ó mas tem sete dias só tá versão completa aí tá com mais vinte níveis ó mais vinte níveis quarenta reais e a versão completa quinze reais tá é um guia aí né no caso passe né o valor de um passe então é isso tá eu espero que vocês tenham gostado agora a gente tá aí com a nossa mochila tática show de bola tá então espero você no próximo vídeo falou tchau tchau